A nossa conversa de hoje é com o professor doutor Bosco Ladislau da Universidade Federal do Amazonas, um dos maiores conhecedores do Brasil em resíduos sólidos. E nós vamos conversar sobre questões que dizem respeito a esse tema tão importante e como é que está a Amazônia em relação a esse assunto. Está começando agora Pensando a Amazônia. Professor, prazer recebê-lo. E eu lhe pergunto de imediato como está a Amazônia em relação ao tratamento dos resíduos sólidos. Pois bem, Cláudio, em primeiro lugar o meu registro de agradecimento por estar aqui Pensando a Amazônia. Me dirijo aos telespectadores também na intenção de que a gente possa revelar a dimensão desta problemática. A pergunta que você me demanda, Cláudio, nos coloca lastimavelmente enquanto uma região nacional em uma condição que ainda é de preocupação. Porque todos os estudos de longa data feita no país pelos mais variados institutos, Trata Brasil, IBGE, Abrelp, sempre resultam, mas para além do que são esses estudos, os nossos olhos de Amazônia e das paraver porque aqui estamos, sempre nos revelam que estamos ocupando as últimas posições diante desta problemática dos resíduos sólidos, infelizmente. Professor, quando nós falar de resíduos sólidos, assim, para o cidadão comum, do que se trata especificamente? Do que estamos falando? Estamos falando exatamente daquilo que, num linguajar mais popular, é o próprio lixo. Nas suas mais variadas expressões, o lixo domiciliar, o lixo hospitalar, o lixo industrial, o lixo da construção civil, conhecido até recentemente como resíduos de construção e demolição, e que não são um mal em si mesmo. Precisamos deixar isto muito claro. O problema não é que o lixo venha a ser algo passível de um olhar sempre de que não tem solução. O grande problema é que o aparentemente mais simples dos lixos, ou numa linguagem mais técnica, usando a expressão do meio técnico, resíduos sólidos, mesmo o mais simples, se não for devidamente cuidado, ele sempre tenderá a gerar problemas. Então, o problema na questão não está centrada em qual é a procedência do lixo. O hospitalar é mais perigoso do domiciliar? Não. O domiciliar pode ser mais perigoso do que o hospitalar, dependendo das condições gerenciais às quais ele está submetido. Professor, aqui especificamente em Manaus, existe o aterro sanitário, aqui logo no início da estrada AM010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Esse aterro sanitário, que o senhor conhece e esteve no início, na formatação desse projeto, como é que hoje a nível de qualificação, ele é o apropriado, ele está em condições de atender às necessidades de uma capital como Manaus, com seus 2,5 milhões de habitantes? Seguramente não, Cláudio. E aí, para que a gente possa dizer com todo um olhar técnico e um discurso técnico sobre este particular assunto, começaríamos por corrigir a expressão, me permita fazer a correção, que você utilizou e que, tecnicamente, não é apropriada. A cidade de Manaus, lastimavelmente, para além de um discurso que a oficialidade tenta exercitar de longa data, ao dizer que temos um aterro sanitário, não temos. A área em que é feita a disposição final dos resíduos dentro da cidade de Manaus, que é uma área que vem sendo utilizada desde os anos 80, especificamente de 86 para cá, ela tem apenas uma parte dela em que o funcionamento se dá sob este conceito de aterro sanitário. Mas não podemos esquecer que esta área é infinitamente maior do que a que hoje atua sob esta denominação, e esta parte, que é infinitamente maior, ela tem um grande passivo ambiental. Ora, epistemologicamente, filosoficamente falando e tecnicamente conceituando, nós sabemos que a parte não pode nominar o todo. Então, se uma expressão quisermos usar para aquele local, nós poderíamos dizer, sem entrar no âmbito da polêmica, que o que temos ali é um aterro municipal. Embora, tecnicamente, a literatura reconheça como modalidade de dar disposição final ao lixo, lixão, que é deplorável, não deve existir em lugar nenhum, aterro controlado, que é uma meia solução, e, às vezes, até mesmo no caso de Manaus, dependendo das condições operacionais prevalecentes a cada momento, por exemplo, em épocas de chuva, ou quando uma outra situação não prevista ocorre, a tendência é aquele local, mesmo na parte que funciona como aterro sanitário, funcionar como aterro controlado. Mas eu lhe diria, para encerrar esta resposta que estou dando de modo tão longo, que não temos uma área, infelizmente, ainda até o momento, na cidade de Manaus, que possamos dizer é um aterro sanitário a solução que uma cidade de 2 milhões de habitantes, como Manaus, necessita de longa data. Eu concluiria, se me permite, por gentileza, dizer. Há um discurso circulante no âmbito da cidade de Manaus, ou até mesmo fora dela, de que essa questão da disposição final do lixo em Manaus, ela tem mais de 30 anos, porque começou ali em 1986. Eu diria que não. Na verdade, a nossa dívida histórica, diante da matéria, ela é muito mais longeva. Por quê? Porque Manaus, recentemente, completou 348 anos de idade como cidade, e nós nunca soubemos, na cidade de Manaus, da existência de um aterro sanitário. Então, é uma dívida histórica que se reflete, infelizmente, em problemas ambientais mais diversos, e a população e o ambiente pagam por isto. Professor, o que falta ali, para que se... etapas que poderiam ser feitas, para se atingir a essa condição de um aterro pleno? Sim, sim. Ali, naquele local, eu já vejo o esgotamento daquela área, que já aconteceu faz muito tempo, apesar de uma informação também circulante dar conta de que é possível ter mais alguns anos de atuação ali. Ora, a tendência de crescimento da cidade de Manaus tem sido naquela direção, a direção norte da cidade. Então, já começa a haver, já se faz presente ali, uma densidade populacional, que é um dos fatores limitantes, tecnicamente, para que você tenha o funcionamento de um aterro sanitário, devido à inadequação da proximidade dessa modalidade de disposição final com habitações humanas. Por outro lado, tem a questão do aeroporto, que também fica muito próximo. Então, penso que, para o caso particular de Manaus, se investimentos precisam ser feitos, e devem ser feitos, até por argumentos anteriores que aqui já expusemos, é necessário que um novo local, uma nova área, com todos os aspectos técnicos, que a literatura e a racionalidade, e os novos conceitos, como, por exemplo, o mais destacado deles, o da sustentabilidade, recomendam, então, que uma nova área seja procurada para Manaus. sem esquecer de desativar corretamente, tratando do passivo ambiental da atual, e investindo, porque sempre sairá mais em conta investir, numa nova, do que tentar fazer remendos naquela antiga. Professor, fala-se muito, e está sempre presente nos discursos, essa questão da sustentabilidade. Na questão do aterro, como é que isso se dá na prática? A sustentabilidade pode ser assegurada, em primeiro lugar, por um enfrentamento da questão da produção de resíduos, não dentro desse modelo prevalecente, que é um modelo já bastante superado, e que ainda subsiste na cidade de Manaus. Qual é este modelo prevalecente? É aquele modelão, pode produzir, como se dissesse, pode produzir lixo à vontade, de população. Porque nós temos um sistema municipal que vai recolher, e a gente vai colocar tudo isto, de um modo bonitinho ou não, em um certo lugar, lugar este, que poderá ser um lixão, aterro controlado ou sanitário. Não. A sustentabilidade começa em uma reformulação do pensar, em uma mudança de atitudes, em novas práticas comportamentais. E é preciso destacar que a sustentabilidade é diferente de desenvolvimento sustentável. Enquanto a primeira, sustentabilidade, quer dizer, modo de ser, o desenvolvimento sustentável, quer dizer, maneira de fazer. a saída não é a maneira de fazer, mas o modo de ser, já que este resulta no seguinte. Então, enfrentar o problema lá na origem, com coleta seletiva, enfrentar o problema com a intensificação das indústrias de reciclagem na cidade de Manaus, que ainda são muito poucas. Ora, Manaus, atualmente, é cerca de um, dois por cento, que fosse três por cento de nossos resíduos recicláveis. Isso é muito pouco para uma cidade que produz mais de duas mil toneladas de lixo por dia. Não representa nada. Então, a sustentabilidade, ela não é somente algo necessitado de ser visto no lugar da disposição final, mas em toda a cadeia que vem, desde a geração até aquele local. E lá no aterro controlado, ou no aterro sanitário, perdoe-me, no aterro sanitário, seria, então, a sustentabilidade garantida por, por exemplo, a utilização para um fim social do gás metano que ali é produzido. Não apenas para quem mais gera crédito de carbono. professor, nós vamos falar de gás, mas daqui a pouquinho. Nós vamos ao intervalo. Eu estou conversando com o professor Dr. Bosco, Bosco Ladislau, da Universidade Federal do Amazonas, um dos maiores especialistas do Brasil em questões de resíduo, que é o lixo, que nós temos esse desafio todos os dias. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. A Assembleia Legislativa é a sede do Poder Legislativo no Amazonas. Você sabe como ela funciona? O Parlamento é exercido por 24 deputados estaduais, que têm como funções a criação e aprovação de leis, fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Estado e de todas as entidades da administração direta e indireta. A Assembleia também fiscaliza as contas do governador e verifica crimes de responsabilidade de políticos. cada deputado tem um mandato de quatro anos. A presidência do Legislativo é escolhida de dois em dois anos por votação direta dos parlamentares. Os deputados se reúnem coletivamente em sessões que podem ser ordinárias, especiais ou audiências públicas. E eles também podem ceder espaço ao pronunciamento de algum agente da sociedade através de uma sessão de tempo. Durante as sessões ordinárias, os deputados colocam em pauta os mais diversos problemas enfrentados no Estado e propõem soluções. As sessões especiais são destinadas a conferências, homenagens e exposições de matérias de segmentos específicos da sociedade. As audiências públicas propõem debates aprofundados sobre temas relevantes que demandam da ação dos parlamentares como intermediadores de uma solução. A Assembleia Legislativa também conta com as comissões parlamentares, que são grupos formados pelos deputados com o objetivo de atender de forma especializada assuntos complexos presentes na sociedade. Quer se informar mais? Além da TV Aleã, a Assembleia também conta com a rádio Aleã na FM 106,9, o portal em ali.am.gov.br e presença nas redes sociais para que você possa sempre estar em contato conosco. A Assembleia Legislativa do Amazonas cuidando da nossa gente. Estamos de volta com Pensando a Amazônia e a nossa conversa de hoje é com o professor Dr. Bosco Ladislau da Universidade Federal do Amazonas. Professor, nós estávamos conversando em relação à questão do lixo e eu lhe pergunto sobre o gás. O senhor começou a falar sobre o aproveitamento, essa possibilidade do gás. Como é que isso se dá na prática? Essa possibilidade se dá tendo como origem o fato de que um dos componentes do lixo que está presente em quantidade considerável, principalmente dentro do que é a produção do lixo no cenário brasileiro, a parte orgânica, sob determinada condição, condição anaeróbia, ela produz gás. Esse gás tem sido hoje, dentro dos aterros sanitários, ele tem sido um produto que tem um mercado para ele chamado o mercado dos créditos de carbono. Fazemos isto na cidade de Manaus, mas poderia este mercado ser muito mais expandido em termos de quantidade de gás produzido e poderia também ter um outro ganho importante que seria não somente a queima do gás, mas também uma utilização social do mesmo para fins de movimentação de veículos da própria frota municipal ou mesmo para a iluminação de moradias das populações com uma condição financeira ou social menos favorecida. E isso, professor, seria importante porque paga-se muito caro, a energia é muito caro, isso seria uma forma de você amortizar, de contribuir. Agora, o senhor falou da questão do carbono, como é que funciona? Está funcionando isso no mercado local, professor? As informações que eu tenho é que na cidade de Manaus faz-se a queima do gás. Agora, não sei como é que, para além desta queima, ouvi falar também que havia uma intenção de ser posto esse processo de queima dentro do mercado de crédito de carbono que é o mercado global. Isso é o mercado internacional, não é, professor? É o mercado internacional. E aí funciona com recursos que são repassados ao país, não é? Ao país ou aquela região, ou aquele... É uma compensação, não é? É uma compensação ambiental. É uma compensação ambiental, não é? Professor, agora saindo um pouco de Manaus, em relação aos outros 61 municípios, há alguma coisa feita em relação ao lixo? Muito pouco, muito pouco, Cláudio. Assim, nós estamos, Cláudio e senhores telespectadores, nós estamos, lastimavelmente, ainda, naqueles mesmos estágios que nos colocam lá embaixo, nas estatísticas, quando tratamos da questão de resíduos. Qual é esse estágio? É o estágio do não avanço, é o estágio da pouca valoração do que o lixo representa como alternativa de geração de emprego e de renda também, de solução para questões sociais importantes. Então, no nosso município, nos nossos municípios, o que se faz assim de modo genérico, praticamente, é uma replicação deste grande modelo. Produzam lixo, nós vamos recolher, há, inclusive, caso que o recolhimento não se dá da forma como deveria, de forma muito precária ou quase muito restrita, e depois, tudo isso vai ser jogado em um lugar, e eu digo literalmente jogado, porque os nossos municípios do estado do Amazonas, para além de Manaus, onde existe, surge alguma intenção de preocupação, mas não chegamos no estágio ainda completo que deveríamos, mas nos outros 61 municípios, a modalidade é lixão, infelizmente. E lixão, precisamos deixar claro ao querido amigo Cláudio e a todos os telespectadores que nos ouvem e veem, que significa o quê? Por que se fala tanto do lixão? Porque ele significa problema ambiental, nós vivemos em uma região intensamente, a região amazônica, intensamente permeada por recursos de água. E aí o contato, lixo mal gerenciado e a água, nós temos o recrudescimento das enfermidades de veiculação hídrica. Nós temos os problemas de poluição do solo, os mais diversos. Então, infelizmente, lastimavelmente, a nossa realidade municipal ainda não conseguiu nos satisfazer. Professor, e nesses lixões, isso que funciona a céu aberto, junta-se todo tipo de lixo, desde o doméstico ao hospitalar? Em geral, sim. Industrial, no caso? É. Se não há, você percebe, dando assim, fazendo um lance de olhos aos inversos, amigo Cláudio, você percebe que, se não há preocupação com o fim, como é que poderia haver com o começo? E eu digo isso com qual intenção? Preocupação no começo seria o de segregar lá na origem. Ora, se esta preocupação com a segregação, que já é uma expressão reveladora de um mínimo de cuidado com a questão do lixo, separando o que pode ser aproveitado daquilo que efetivamente não tem aproveitamento nenhum. Se isso não existe no começo, o que motivaria alguém que não se preocupa em fazer no começo a fazer bem feito no fim. Então, acaba sendo tudo uma grande mescla e um grande problema dentro da nossa realidade. Agora, professor, saindo um pouco aqui do Amazonas, as outras capitais, os outros estados próximos, como Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá, isso. Qual a realidade dessas regiões? A realidade, ela é muito assemelhada. Eu até diria, considerando, inclusive, o meu campo de atuação nas pesquisas e realização de trabalhos técnicos, profissionais, que, em termos de região norte, você pode fazer análises para a realidade da região norte brasileira a partir de um exemplo estadual qualquer a sua livre escolha. Se você olha, por exemplo, o que está acontecendo ali no Acre, as conclusões resguardadas às devidas proporções se aplicam também aos demais estados. De certa maneira, se faz no Amazonas, também você pode aplicar aos outros. Então, vivemos ainda a realidade dos lixões como prevalecente na região amazônica. Pouco se faz coleta seletiva. dentro da região amazônica, é inexpressiva a coleta seletiva. Quando se tem algum exemplo de aterro sanitário, é muito pontual. E, nesses casos de um aterro muito pontual, ainda tem a situação de uma não preocupação a longo prazo com o padrão operacional. E é sabido que qualquer aterro sanitário, se o padrão operacional não for devidamente realizado ao longo da sua vida útil, a tendência é que, imediatamente, num curtíssimo espaço de tempo, o aterro sanitário, que era uma boa solução, vire um aterro controlado. E daí até um lixão também. Professor, e a legislação previa, né? Um tempo de se colocar em prática os aterros. Importante você tocar nisto, Cláudio, porque, infelizmente, não avançamos. Não avançamos, isso seria o que você está nos colocando e colocando aos telespectadores. É algo oriundo de uma legislação vigente no país desde o dia 2 de agosto de 2010, que é a Lei nº 12.305, Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e essa legislação federal estabelecia que até o dia 2 de agosto de 2014 os municípios apresentassem os seus planos de gerenciamento municipal de resíduos para, a partir daí, ganharem o direito de captar recursos para mudar esta realidade. O que foi que aconteceu? Vou tomar o caso do estado do Amazonas aqui. A Associação dos Municípios até chegou a anunciar a existência de planos municipais para 59 municípios. Mas esses planos, de lá até aqui, eles ainda não foram postos em prática por razões as mais diversas que cabem a quem de direito verificar aí por que dos planos não terem sido feitos ou implementados tal como se deveria. Então, o resultado em âmbito nacional, mas também regional e local foi que os administradores municipais foram ao Congresso e pediram uma prorrogação para mais outros tantos anos. Pelo andar da carruagem, e isso não seria admissível para a municipalidade, não seria admissível para os munícipes, este empurrar com a barriga. a nossa dívida e os problemas. O Brasil, o Brasil, por não cuidar recentemente, adequadamente dos seus resíduos sólidos, os impactos só no âmbito da saúde pública são da ordem de um bilhão e meio, 1,5 bilhões a cada ano. Isso é dinheiro que vai para a questão de saúde que poderiam ser aplicados em outros setores. Que poderiam ser aplicados, exatamente. É o que se investe em saúde em função do descaso. em função do descaso. Agora, professor... E mais um particular, Cláudio. Esta cifra que está aí nas estatísticas nacionais dos institutos que fazem os levantamentos, ele é cumulativo. Exemplo, se em cinco anos você tem 1,5 bilhão por ano, e se em cinco anos essa dívida, esse escoamento pelo ralo seria de 7 bilhões e pouco. Agora, professor, na contramão dessa história, qual é o exemplo mundial qual é o país que mais avançou no tratamento do lixo? Nós temos exemplos planetários, poderíamos citar Barcelona, nós poderíamos citar, por exemplo, a própria Alemanha, o Japão, que são modelos gerenciais que incorporam Hong Kong. Existem vários modelos, mas o que eu penso, meu amado Cláudio e senhoras e senhores telespectadores, é que a nossa solução, ela precisa ser amazônica, autóctone, ela precisa incorporar elementos da nossa identidade regional e que apresentam-se como importantes na solução deste quadro. Nós não podemos esquecer, por exemplo, a obra magistral de Leandro Tocantins, o Rio Comanda a Vida. Há muitas lições a serem extraídas dali no sentido do entendimento da interação dessa idade, dessa identidade do homem amazônico com a água, no sentido de ser, para ele, a água, um repositório do lixo. Precisamos entender isso para poder garantir a sustentabilidade e as soluções autóctones. Os modelos seriam espelhos para nós, mas não necessariamente a serem copiados na totalidade. Professor, nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa Pensando a Amazônia. Eu quero agradecer a sua presença e que o senhor fique à vontade para as suas considerações finais. Ah, sim, Cláudio. Quero registrar aqui como consideração final o meu agradecimento por sua gentileza em nos chamar aqui para refletir um pouco mais a nossa realidade amazônica pelo viés do resíduo sólido. Gosto de entrevistas assim em que a gente percebe que efetivamente não é mais um exercício de uma apresentação vazia, mas é uma oportunidade mesmo de colocar o tema em debate e encontrar caminhos para solucioná-los. Obrigado pela oportunidade que você me concedeu para refletir e pensar a Amazônia. Nós é que agradecemos, professor, agradecemos a sua companhia. Nós vamos ficando por aqui com Pensando a Amazônia e voltamos em uma próxima oportunidade. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto